Que tal agitar as ruas já movimentadas do bairro do Alecrim com muita cultura e história? Essa é a proposta do projeto Memórias do Alecrim, idealizado pelo Grupo Teatral Para Eu Parar de Me Doer. E a atriz Alessandra Augusta é quem nos explica melhor essa iniciativa. O objetivo do grupo esse ano é a pesquisa no bairro do Alecrim, que se chama o projeto Memórias do Alecrim, inclusive o nome também do espetáculo, e nós estamos fazendo uma residência de fato mesmo, ocupando todos os espaços, as escolas do bairro, a Casa Talento, que é uma escola de música, que ensina música para o pessoal daqui, e ocupando os diversos pontos do bairro, inclusive o camelódromo, a Praça Gentil Ferreira, nós temos o cronograma de segunda a sexta, que nós estamos na sala de ensaio com os preparadores, e no sábado a gente sempre faz alguma intervenção no bairro, em algum lugar, no relógio, a gente já fez no relógio, a gente já fez na Praça Gentil Ferreira, a gente já fez na feira. Para dar uma nova vida aos moradores do Alecrim e também aos jovens das comunidades próximas ao bairro, o projeto conta com a participação de vários adolescentes, como é o exemplo da estudante Jennifer Ferreira. Eu nunca tive uma experiência de teatro, estou tendo aqui agora, estou achando muito interessante, porque está resgatando a cultura do RN e também do Alecrim. É muito importante para a gente que mora aqui, tem muita gente que mora e não sabe, né, sobre as histórias. E para o coordenador do projeto, Tiago Medeiros, é nas conversas de rua e nas vivências do bairro, que surge a inspiração para o projeto Memórias do Alecrim. Por isso, né, por essa vida que tem, pulsante, como a gente pode ver, mas também como uma possibilidade, existe um outro lugar, que não seja Centro Ribeira, que é possível de fluir. Vamos conversar com as pessoas, narrar, ideia que a gente colete, escrita, oral, filmica, todas essas memórias que se transformam em um texto de teatro. A ideia final é montar um espetáculo teatral. Mas a gente viu que tem várias possibilidades, né, vídeo, a ideia de fazer um evento na rua que possa agregar essas pessoas, a ideia é que o bairro viva isso, que ele tome o conhecimento que a gente está aqui. O projeto vem sendo realizado desde o último mês de março, e a ideia é promover o diálogo entre o teatro e outras linguagens artísticas, como a dança, poesia, artes visuais e a música. As pessoas, ah, eu tenho medo de andar no Alecrim à noite, tenho medo, a gente só tem medo porque ele não é ocupado, né, porque não tem ninguém ali, porque se tiver um aglomerado de pessoas, você não tem medo de passar. Então a ideia é que a gente viva isso, traga para o corpo essas sensações, mas também possa se inserir nessa nova biografia, uma coisa até massa, de estar vivendo, de viver o caldo de cana, de viver a feira, de viver o praça do relógio, como é que a gente pode transformar essa memória em uma poética. Não quero nada de violência, a gente já sabe o que existe, já sabe o que tem de pior, mas a gente quer buscar uma outra coisa, uma coisa mais poética. Tudo isso para instigar os moradores do bairro e de outras regiões a participarem de forma ativa nas transformações em seu lugar de origem. A história que a gente quer contar é dessas pessoas, dessas pessoas que moram na beira do rio, dessas pessoas que no quintal da casa dela dá para ver o rio Potengi. E a gente quer contar de uma forma poética, de uma coisa que seja, a gente sabe que é dura, mas a gente quer contar de uma forma bonita, que chegue a tos de uma forma bonita mesmo. Música Música Música